E a equipe Super Minas Cup está chegando agora na cidade de Varginha para entregar o segundo prêmio do domingo passado. Está aqui ó, é um caminhão de prêmios e o nosso contemplado tem até o carimbo dele aqui no nosso título. Estamos aqui conversando com o nosso querido Raimundo e também com a dona Aparecida, que é a esposa dele. O senhor Raimundo não é a primeira vez que ganha no Super Minas, não é Raimundo? É verdade, eu já tenho aí seis prêmios, ganho pela Minas Cup, compro bastante Minas Cup, porque se a gente for contemplado, eu ainda posso ajudar muito mais. Não vou parar de comprar e para que qualquer tempo que possa ser sorteado novamente, aí vai crescer muito mais a vontade de continuar comprando. Aqui com a gente a Bianca, e ela que trouxe esse cheque aqui para a cidade de Varginha, para o senhor Raimundo, um prêmio de 10 mil reais. Aonde que a turma encontra você aqui, Bianca, para adquirir o Super Minas e mudar de vida também? Eu fico lá no supermercado da Casa do Imaculado todos os dias, das 9h às 18h. Vem comprar comigo que eu sou pé quente. Viu só? O coração do senhor Raimundo hoje explode de alegria. Olha, já ganhou oito vezes com o Super Minas Cup. Faça como o senhor Raimundo, então. Adquira também o nosso título e colabore com o Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. Faça como o Centro de Oncologia da Santa Casa 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 da